Estou morrendo de saudade de você Cara de unha, alma gêmea, bate o coração As metades da laranja, dois amantes, dois irmãos Duas forças que se atraem, sonhou lindo de viver Estou morrendo de vontade de você Quantas vezes no seu canto, em silêncio, você busca o meu olhar Esse vai pro Youtube, ok? Vai Me fala, tem palavras que me ama, tudo bem, tá tudo certo Mas de repente você põe a mão por dentro e faz aquela sacanagem Como é pra raiz, você sabe como me fazer feliz Carne e unha, alma gêmea, bate o coração As metades da laranja, dois amantes, dois irmãos Duas forças que se atraem, sonhou lindo de viver Estou morrendo de vontade de você Cara de unha, alma gêmea, bate o coração As metades da laranja, dois amantes, dois irmãos Duas forças que se atraem, sonhou lindo de viver Estou morrendo de vontade de você Duas forças que se atraem, sonhou lindo de viver Estou morrendo de vontade de você Estou morrendo de vontade de você